A obra de duplicação da L101 Norte mal começou e já é foco de questionamentos, viu? Primeiro veio o Ministério Público, que pediu ao Estado explicações mais detalhadas do projeto. Depois, integrantes da sociedade civil organizada, que gostariam de discutir melhor a obra, especialmente a falta de um plano de saneamento. O primeiro passo da duplicação da L101 Norte foi dado. Homens e máquinas já estão na pista, na construção do viaduto em Jacarecica. Ao lado deles, o trânsito desviado disputa espaço com o progresso. A duplicação vai promover o turismo, garantir mobilidade urbana e trazer segurança para condutores e pedestres. Só que o projeto tem sido motivo de questionamentos. O Ministério Público chegou a pedir explicações mais detalhadas da obra, através do projeto executivo e do processo de licitação. Essa solicitação foi feita através de um procedimento preparatório de inquérito civil público, divulgado na semana passada através do Diário Oficial do Estado. A justificativa do pedido é que o Estado teria enviado à Prefeitura de Maceió um projeto executivo da obra incompleto. Isso teria dado margem a dúvidas quanto à largura da pista, se a ciclovia atende o que prevê o Código Municipal de Urbanismo e as consequências a serem causadas no trânsito, durante as obras de um viaduto, neste trecho em Cruz das Almas. Sem o projeto detalhado da obra, o município alegou impossibilidade de analisar e emitir um parecer do trecho da primeira fase, que vai de Cruz das Almas a Agaça Torta, ao longo de seis quilômetros. Mas de acordo com a CETRAN, de pasta responsável pela obra, o documento já foi apresentado ao Ministério Público. Nós apresentamos esse projeto exatamente dentro do prazo determinado pelo Ministério Público, que entendemos que é para esclarecimento. Enquanto isso, a sociedade civil organizada também tem reivindicações e até se posiciona contra a duplicação da rodovia. Para este urbanista, a obra vai trazer mais problemas que soluções ao longo dos anos. Um dos motivos é porque a população não participou do planejamento do projeto da duplicação. Porque a população é influenciada por aquilo que ela vê na mídia, por aquilo que as propagandas mostram, que as pessoas têm que ter o seu carro, têm que comprar o seu carro, têm que se deslocar de carro. E os urbanistas conseguem fazer um contraponto a isso. E é nos espaços de participação popular que os urbanistas podem mostrar para a população aquilo que é mais racional para a cidade. Já a falta de saneamento básico nas comunidades ao longo da rodovia preocupa o movimento Abrace a Garça. Para a organização, o problema pode piorar, já que a duplicação vai aumentar a especulação imobiliária. É impensável, em 2016, a gente tocar uma obra de duplicação de uma rodovia para depois quebrar e fazer um coletor de esgoto. Por que não já vim com tudo? Essa é a nossa maior bandeira, a maior demanda. Em tempos em que o bom uso do dinheiro público é tema constante de discussão, executores de obras desse porte deveriam se preocupar com questões práticas exigidas pela população. No caso da duplicação da L100 e o Norte, é um espaço para ciclista, um plano de saneamento básico para a região. E essa questão do saneamento é bem séria, viu? Apenas 37% dos bairros de Maceió tem coleta de esgoto e é exatamente por isso que nós flagramos esgoto sem tratamento indo direto para o mar. Lembrando que as nossas praias são o nosso potencial econômico e muitas estão poluídas, sem condições de receber banhistas, além, óbvio, de ser um problema de saúde pública. A FUNASA fez uma estimativa que mostra que a cada R$ 1 investido em saneamento, R$ 4 são economizados no sistema de saúde. Ou seja, é um investimento que traz retorno. Então a minha pergunta é a seguinte, por que não pensar numa obra completa que envolva todos os órgãos necessários? É melhor perder tempo nesse período de planejamento, de elaboração de projeto, do que depois ter que refazer, consertar e gastar mais do nosso dinheiro.